Chegou a hora, vamos à live do presidente Jair Bolsonaro aqui em Os Pingos nos diz. O Covidão nem começou ainda. Tem estados aí que o governador já recebeu três visitas da Polícia Federal. A desta semana foi na Petrobras, presidente. Petrobras. De coisas que ocorreram até 2014, 2015. Então o pessoal fala que eu estou acabando com a Lava Jato. Quem fala isso aí, ou é o desinformado, ou está de má fé, ou está com dor de cotovelo. Um ano e dez meses sem corrupção em nosso governo. E o cara fala, obrigação. Eu sei que é obrigação. Mas no passado você não tinha isso. Alguma coisa a mais sobre Lava Jato? Na Caixa não existe. Agora. No passado tinha. Tinha, né? No passado, as diretorias, né? Era tudo loteado para o partido político. Então está na cara que tinha problema. Você tem algum diretor nomeado por imposição de alguém? Não. Quando eu cheguei, dos 120 principais executivos, 105 foram trocados. Dos 22 diretores, só um continuou. Muito bem. A questão Lava Jato, está entendido? Ou eu quero acabar, ou melhor, eu já acabei com a Lava Jato. Isso é para pessoas realmente que, como disse, não conseguem acompanhar o raciocínio, uma figura de linguagem até que a gente usa, não está de má fé. Mas tudo bem. Então eu tenho muito orgulho de estar cheio de estar à frente do executivo com 23 ministros, onde nenhuma suspeita de corrupção até o momento pairou sobre nós. Obviamente pode acontecer. Por exemplo, Bento, tem um ministério enorme. Enorme. E foi a origem de todos os maiores escândalos que o país já teve nos últimos anos. A Petrobras está até o comando. Isso. Era toda loteada. Me lembro muito bem. Eletrobras. Eletrobras. A Petrobras especial totalmente loteada. O BNDES, que está agora com o comando do Paulo Guedes, totalmente aparelhado também. Se não me engano, foi na casa de meio trilhão de reais o desviado do BNDES. A caixa também tem muita coisa errada. Se der uma cutucazinha ali, vai cair muito o carrapato ali atrás. Mas tudo bem. Então, para nós, dado a forma como indicamos as pessoas para compor nossos ministérios, presidentes de bancos... Trabalhou um pouquinho a conexão. A gente está acompanhando aqui ao vivo a live do presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. Ele abriu a transmissão de hoje falando justamente sobre esse tema que nós trouxemos aqui mais cedo no programa. A declaração dada por ele ontem de que acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no atual governo. Foi uma declaração dada em tom irônico e a repercussão foi muito forte. Por isso, o presidente se explicou e falou mais uma vez desse tema. Recuperamos o contato. Vamos acompanhar. Começou com o embaixador da Rússia e nós estamos... não é acompanhando, não. Nós começamos a acompanhar o caso e ver que medidas podemos tomar. E se for necessário, nós respeitosamente estaremos em contato com o presidente Vladimir Putin para buscar a solução para o caso. O que é esse caso? Quem é o Rocha? O Dade ali com a conexão com o presidente Jair Bolsonaro. Ao lado dele estão o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, inclusive dentro de alguns instantes. Faremos perguntas ao ministro Bento, ele conversa com a gente durante a live. Naquela interação que você já conhece, que a gente promove aqui toda quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, voltou à live. Vamos lá. ...para o sogro do jogador Fernando, tá? E a alfândega lá abriu as malas e tinha remédio, remédio no Brasil vendido sobre receita médica, mas que para a Rússia era entorpecente. Então está um ano e meio preso. Conversei com o Fernando, ele prestou depoimento, apresentou a receita médica, fez tudo o que tinha que fazer, mas um detalhe, quando ele foi detido no primeiro dia, ele foi posto em liberdade, porque toda a documentação foi apresentada. Até que trinta dias depois, foi chamada depoimento novamente e foi preso. Está um ano e meio preso. Então, vou deixar claro aqui, eu vejo muita gente ofendendo aí o jogador Fernando. Eu conversei com ele, tomou as providências. Nós sabemos, alguns pensam que lá fora, igual aqui dentro. O Brasil aqui, o cara é preso, como eu já vi, com oito quilos de cocaína no aeroporto e em audiência de custódia ele vai para a rua. Oito quilos de cocaína aí fora do Brasil. Se bem que, no nosso entendimento, houve uma falha sim do Robson, mas ele não tinha conhecimento. Estava com a mala fechada, de boa fé, e acabou acontecendo esse problema e lamentavelmente está um ano e meio preso. Então, esperamos nos próximos dias, ter uma dizer em concreto que nós podemos fazer pelo Robson. Situação complicada, né? Você já levou alguma mala, alguma coisa de um colega teu, você sabia que está levando? Não, não dá. Mas muita gente faz isso, às vezes é a pele de parente, né? Muito próximo. Então, fica ligado, pessoal. Saiu do Brasil, fica ligado, ok? Bem, a Jovem Pan está nos acompanhando, o programa Pigo nos Vida. Agradeço aí a... Agradeço aí ao programa Pigo nos Vida. Vitor Brau, Fiuza, Ana Paula do Vôlei e o Zé Maria. Obrigado aí. Bem, questão de candidaturas, né? Como falei, não pretendo entrar em candidatura para a Prefeitura do Brasil, exceto em algumas exceções. Te lamento aí, por exemplo, que pessoas que estavam comigo, depois racharam, viraram inimigas e agora indicam candidato a prefeito com minha fotografia do lado. Está impressionante. Está aqui, olha. Eu não conheço o candidato lá de Pacatuba, de Pacatuba, Ceará. Mas está aqui, olha, à direita, né? Um cidadão que rompeu com a gente e agora faz campanha para o seu prefeito, que pode até ser um bom candidato, não o conheço, tá? Mas é muita cara de pau aí desse deputado federal aqui, Heitor Freire, tá? Fazer um santinho para o seu candidato usando aí a minha fotografia no momento que ele está rompido comigo, né? Por motivos eu não sei quais, mas tudo bem. Boa sorte, seu candidato, se for uma boa pessoa. Caso contrário, não está valendo esse apoio. Tem alguns candidatos pelo Brasil, não vou citar nomes aqui em consideração é a Rádio Jovem Pan. Quando votarem duas quintas-feiras para as eleições, daí sim, vou avisar a Jovem Pan que vou fazer campanha para alguns candidatos pelo Brasil. Daí a Jovem Pan, obviamente, para não dar publicidade a esses nomes, diz que não vai nos acompanhar na live, tá certo? Então, em São Paulo, acho que todo mundo sabe que eu tenho um candidato de São Paulo. Em Santos também. E Belo Horizonte, também é um garoto aí. Até eu chamei o dia de gordinho, peço aí desculpa, né? Mas ele é o mais gordinho, candidato gordinho ali, jovem, inteligente. Tem tudo para dar certo. Em Fortaleza, tem um capitão lá. Se Deus quiser, vai dar certo, já está na frente. E Manaus, temos um coronel do exército. E lá em Mato Grosso, tem uma coisa inédita, né? Ou melhor, em Mato Grosso, uma coisa inédita. Temos uma eleição em solteira para o Senado. E eu estou apoiando lá uma candidata ao Senado. Que é mulher, obviamente, candidato, uma mulher. É da Polícia Militar. É evangélica. E eu tenho certeza que ela tem muita chance de chegar. Até porque o outro lado já está muito dividido. Temos bons outros candidatos lá em Mato Grosso, mas está tão dividido que eu acredito que quem fizer 20% dos votos ali, talvez um pouquinho menos, até ganha essa parada. Eu vou ficar aqui com essa enorme divisão aqui. E vou ficar com ela, como já havia conversado lá atrás com ela, né? Lá atrás com ela, com essa candidata aí, que é uma tenente-coronel da Polícia Militar. São Paulo. Tem duas candidatas à vereadora. Gravei para elas também. Por que gravei? Porque eu conheço ela, né? Imagina se eu for gravar para tanta gente boa que vem como candidata a vereador pelo Brasil. Eu simplesmente gravaria o dia todo, né? E a eleição para vereador é uma coisa muito tranquila, Bento. Todo mundo conhece aquela pessoa na cidade. Se você pegar aqui, nós estamos aqui em breve, pode ter certeza, deve ter aqui uns 200 candidatos a vereador e todo mundo conhece. Então, pouco adiante você fazer campanha para ele, tá certo? E a gente sempre apela para o pessoal, né? O voto é uma manifestação tua, democrática, que você tem que pensar muito para votar. Não pode errar, pessoal. Já erramos muito no passado. Alguns acham, até que errou comigo. Tudo bem, não tem problema, não. Se eu não ver a candidata em 22, tem aí pela frente para esse pessoal que acha que não tem que ser. Eu tenho ali o Haddad, o Poste, tem o Alckmin, tem o Ciro, tem a Marina. Me ajuda aí, pô. Tem um montão de candidatos que o pessoal escolhe em 22, tá certo? Sem falar do Rio de Janeiro também, tem um candidato ao vereador Rio de Janeiro, o pessoal deve saber quem que é, né? Continuando aqui. Bento, você mesmo, você está aqui hoje conosco aqui. Você vai falar o que sobre luz aqui? Mais luz para a Amazônia, presidente. Mais luz para a Amazônia? Sim. Primeiro dizer da minha alegria de estar aqui ao seu lado e num navio da Marinha do Brasil. É isso aí. Qual o nome desse navio aqui? É a Pará. Navio Auxiliar Pará. Navio Auxiliar Pará. Tudo bem. Um dos grandes navios que operam aqui na Amazônia. Eu já dei navios aí, hospitais da Marinha. Isso, isso. E esse navio aqui também faz esse tipo de atendimento, né? Atendimento logístico e é um apoio muito grande para toda a região amazônica. Não só aqui para o estado do Pará. Mas é uma satisfação muito grande, depois de dois anos, voltar para a bordo de um navio da Marinha do Brasil ao lado do presidente da República. Isso aí não tem preço. Mais um ministro. E dos meus colegas de ministério também, a minha querida ministra Adamares. O Marcelo Antônio. O Adamares é a rainha de Maracanã. O Fábio Faria. O Fábio Faria já ligou para casa agora aqui. Habe as copos garantido, hein, Fábio? Mas, presidente, o Mais Luz para a Amazônia. Programa que o senhor lançou no dia 5 de fevereiro e nós conseguimos operacionalizá-lo em seis meses e meio. E agora o senhor veio aqui para entregar isso. Aqui nós vamos atender a 42 mil pessoas, quase 11 mil famílias, que usam gerador a diesel para ter alguma energia. Nós vamos ter agora energia não só de qualidade para essas pessoas, mas de fontes renováveis. Serão placas solares que serão instaladas pela distribuidora equatorial, que é a distribuidora aqui da região. É a empresa de energia elétrica. E esse programa, presidente, são mais de 3 bilhões de reais que vão atender 350 mil famílias em toda a Amazônia legal. Então nós estamos dando partida aqui dentre centenas de ações que está também num outro grande programa, que é a Brás Marajó, conduzido pela nossa querida ministra da Amazônia. Então é isso aí, presidente. O internauta aqui no meu Facebook, o Roger Rodrigues Pinheiro, perguntou se ia rolar uma live aqui em breve, porque o sinal era muito ruim. Ó, está rolando. E amanhã nós estamos inaugurando aqui, entre outras coisas, Wi-Fi na praça, né? Também em 46 localidades, vão ter sinais de internet. Algumas localidades aqui, só para curiosidade, né? Os nomes meio esquisitos aqui, né? A gente não está muito familiarizado, né? Mainardi, Câmara de Marajó, Retiro Grande, Piriá, São Miguel de Pracuba, Joanes. Vamos atender 84 escolas, 7 mil habitantes. Então é outro programa que está sendo lançado amanhã, segundo a Damares, né? É um conjunto, muitas entregas amanhã que envolvem muitos ministérios e os recursos ultrapassam um bilhão de reais. Acho que nunca se investiu tanto aqui na região da Ilha do Marajó, ok? Beto, mais uma coisa, Beto? Bom, presidente, em relação à energia, à luz, essa semana eu estive no Nordeste de Goiás. Pela primeira vez eu soube que o ministro do governo foi lá, não é desse governo, de qualquer governo, e nós fomos entregar a luz para 400 famílias, presidente, que são assentados rurais no Nordeste de Goiás, Flor de Goiás. Fui lá com o governador Ronaldo Caiado e o senhor não imagina o que isso significa para essas pessoas. É dignidade, é cidadania, são novas oportunidades que surgirão aí para os... De vez em quando o nosso ministro bate cabeça aí, mas é por recursos para melhor atender a população. Não tem briga por recursos para atender projetos pessoais, quem quer que seja. Não, presidente, isso aí são recursos. E o nosso orçamento é um dos menores nos últimos anos, talvez o menor. O ano que vem a tendência é menor ainda, mas estamos fazendo o que nós podemos fazer. E priorizamos, Rubens, você sabe disso? É concluir obras. Tem obras de governos anteriores que faltam 5% para ser concluído. E se você não concluir, aquilo vai acabar se deteriorando e perde tudo aquilo. Então a prioridade nossa é completar obras de governos anteriores. Não tem nenhum demérito nisso não, tá certo? Estou deixando bem claro que as obras não são nossas. Eu não quero inventar uma obra nova agora para ficar uma marca minha e enterrar o pouco que nós temos de recursos samentais e deixar de concluir obras tão importantes que falta muito pouco para poder atender a população como um pouco. E, presidente, nós estamos fazendo isso com todos os governos, com todos os governadores. Não importa o partido político, estamos fazendo as entregas e levando esses serviços que são essenciais para toda a população. O Pedro, você que é o presidente da Caixa Econômica Federal, você está com uma agência barco aqui do lado. Tá certo. O que você tem a oferecer para a população com essa agência da CEF, nesse barco de você aqui do lado? É, presidente, a Caixa tem dois barcos, faz o atendimento o ano inteiro. São dez comunidades aqui no Marajó e doze comunidades no Amazonas. Só que, em breves, há seis meses atrás, nós abrimos uma agência. Então, hoje, o barco está aqui porque 40% dos habitantes da Hélio do Marajó recebem o auxílio emergencial e amanhã o senhor vai fazer o atendimento no barco de um auxílio emergencial. Eu vou estar te ajudando. Não sei se... Na verdade, a gente vai ter a ajuda de uma terceira pessoa, mas vai ser importante porque nós acabamos de chegar e é muito claro o impacto da população. Realmente foi muito emocionante. 65 milhões de pessoas atendidas. 67,7 e nós estamos pagando 90 milhões de pessoas todos os meses porque ainda tem 60 milhões do FGTS e 10 milhões do programa do bem que o Bruno Bianco que organizou. Nenhum país do mundo fez isso e nenhum banco do mundo fez isso. Foram, então, cinco parcelas de 600 já pagos e quatro de 300 até a final do ano. Até quatro porque será até dezembro. O que pode acontecer é que quem foi aprovado depois pode receber duas ou três parcelas. Agora, o Bolsa Família, que são 19 milhões de pessoas, todos recebem nove parcelas. É um pouco complicado. E teve muita gente, mulheres com filhos, que receberam o dobro disso. Isso. Então dá uma média, média, próxima de cinco mil reais. Exatamente. Isso dá próximo de mil dólares. Quando o filho discursou para ovo, eu falei, próximo de mil dólares. Mas teve até, com a televisão, foi uma pessoa, foi o pontual, que bateu em mim, que eu estava mentindo, não era mil dólares por mês. Foi alguém que falou aí, desceu além em mim. Então, por que eu falei em dólares? Porque eu estava falando para o mundo. Eu não estava falando para o Brasil, é para o mundo. E o pessoal de má fé pegou, dizendo que eu estava mentindo, dizendo que estava pagando mil dólares por mês. Mas tudo bem. Mas, Presidente, até nisso, nós colocamos 40 milhões de pessoas em conto em banco, Presidente. Então é uma revolução. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui. A região norte são sete estados. Sim, sete estados. Nós estamos na região norte. O nordeste são nove. O nordeste são nove estados. Então, 8 de outubro é dia do Carval da Peste. É isso mesmo? É isso mesmo, Fafari? É isso mesmo. Você que é o Carval da Peste do Rio Grande do Norte aí? Dia do Nordestino. Eu não sou poeta não, mas vou ler rapidinho aqui. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece e procura vencer. Da terra dourada que a bela cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto. O que há? Eu sou brasileiro. Filho do Nordeste. Sou o Carval da Peste. Sou o do Ceará. Patativa de Açaré. Parabéns aí a todos os nordestinos do Brasil. Fala, vem cá, vem cá, vem cá, Fábio. Lê isso aqui, ó. Lê o quê, pô? O grupo lá que colocaram. Brasil enrima de tudo. Deus enrima de todos. Vem cá, Fábio. Vem cá, Fábio. Ele vai para o Tribunal de Contas da União. A origem dele, Polícia Militar do Distrito Federal. Um advogado, conhecido em Brasília. É um nome que teve ampla aceitação no Tribunal de Contas da União. Tá certo? Ele é aquela história. Se eu tivesse indicado ele para o Supremo, ia ter alguma bronca também, né? Tínhamos, Bento, aproximadamente dez nomes que chegaram para mim. Poucos de vocês tomaram conhecimento, né? Indicado para o Supremo. Bons nomes, mas eu tenho que compor. Tá? O nome ideal para ir para lá é o meu. Tá? É o meu. Tá certo? E todo mundo tem seu candidato nos sonhos, né? Todo mundo tem seu candidato nos sonhos, né? Agora, por vez, esse candidato nos sonhos vai ter dificuldade para ser aprovado. Vai ter um atrito aqui, acolá. E quem bota dentro do Supremo, não sou eu. Quem que bota dentro do Supremo? É o Senado. É o Senado Federal. Tá? Olha, se não tivesse tido problema, o Moro tinha tido problema conosco, tinha pedido demissão, hoje estaria o pessoal fazendo uma onda terrível, né? Moro no Supremo ou não tem voto em 22? Não tem Moro no Supremo. Se vai ter voto em 22, o problema é teu. Bateu, tá certo? Eu não sei se você é candidato, se tem muita coisa a acontecer, se eu estiver bem, a chance de vir candidato à reeleição existe. Se eu estiver mal, estou fora. O pessoal continua batendo como bate aí. Quem não conhece o Cássio, né? Ele é abortista. Ele é abortista. Pô, parceiro, no quê, ô cara pálida? Tu acha que eu ia botar um cara abortista lá? Ah, ele é de esquerda. Bem, o ministro Arxismo podia estar lá, que trabalhou com a Dilma. O nosso ministro de defesa, a Filipe da Pucca, que não tinha que estar lá também, porque ele estava há cinco meses trabalhando com o Dias Toffoli. Você foi promovido por quem? Pelo Lula. Pelo Lula. Vai sair agora do ministério da... E daí, você já trabalhou com a esquerda no passado? Foram 14 NPT. Que posição tu ocupou na Caixa nesses 14 anos? Zero, porque o senhor é que me convidou. E aí, pessoal, nós pegamos também, quando assumimos a presidência, nós temos uns... mais de 20 mil caixas de comissão, apesar dos cortes que fizeram. e levantamos lá, tem alguns milhares filiados ao PT. Muita gente tem S1 e 2, R$ 2.000, R$ 2.500 por mês. Está na cara que esse cara se filiou ao PT, lá atrás, por imposição do chefe dele petista. Ah, cara, eu vou chegar a demitir esse cara só porque ele é petista? E alguns S também. Benco, você trabalhou no passado para a administração do PT, por acaso? Eu falei, presidente. Trabalhou para... Qual o problema, né? Eu tomei imposto na gestão do PT, não, Dilma. Tá certo. E assim, mas dá para citar um montão de gente que trabalhou, agora vamos pegar o Cássio. Ele é petista porque ele foi escolhido numa lista tripla, isso é isso? Pessoal, olha só, que pessoal que me critica. Vocês estão perdendo a chance de bater em mim. Veja os reitores, que eu estou assinando o nome de reitores. Veja lá. Eu estou indicando o cara do PC do B. Tem faculdade que eu estou indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT. Eu estou indicando. É só pegar o dinheiro do Senado da União. Agora vamos lá. Chega a lista triste para mim. Às vezes tem três do PSOL, filiados ao PSOL. E foram colocadas para a militância do PSOL. Às vezes não é do PT ou do PC do B e PSOL. O menos ruim ali é do PSOL, por exemplo. Quer que eu faça o quê? E daí? Você quer que eu faça o quê? Olha o e daí na moda novamente aí. A questão do desembargador também é por lista? Quem entende aqui? Lista triples. Alguém chega lá. Vai chegar para mim no final do ano, como é do ano que vem, uma lista triples para o STJ. Essa lista vai ser feita pela OAB. É a OAB que vai fazer a lista. A princípio são parecidos. Qualquer nome que eu escolha, vocês vão bater. botou um petista no STJ. Pô, raciocina um pouquinho, pô. Quer dar porrada em mim? Dá, mas dá por um motivo justo. Exemplo da Argentina. O Macri se elegeu na Argentina há cinco anos com um discurso parecido com o meu. Um dos primeiros países que conseguiu se ver livre naquele momento daquela turminha do Foro de São Paulo. Lá era a turma da Cristina Kirchner. No Brasil, nessa época, era a turma da Dilma. O Chávez já tinha morrido, se não me engano, era o Maduro, o Maduro, tá certo? Bem, o Macri não conseguiu fazer tudo que queria. Tinha problemas, como tem. Se você no Ministério tem problema, Beto, por vezes, né, você, tem problemas, quem dirá eu, pô? Tem problema. Não, é todo dia. Todo dia. O que o pessoal fez com o Macri? Porrada nele o dia todo. Porrada nele. Inclusive acusando ele de abortista. Porrada nele. O que aconteceu? Voltou à esquerdalha da Cristina Kirchner. Tome conhecimento do que está acontecendo com a Argentina. Em detalhe, vi hoje na imprensa, se eu estiver falando a verdade da imprensa, né, tá lá o Fernandes, o presidente, e a Cristina Kirchner, vão agora, Damares, legalizar o aborto na Argentina. Dando tanta porrada no Macri, chamado ele de tudo quanto é coisa, tá aí, povo argentino, lamento, o que vocês merecem. Tá aí. Agora, se tem alguém melhor do que eu, que tem por aí, esse cara tem que aparecer, pô. Tem milhares de pessoas melhor do que eu. E melhor do que vocês também. Centenas de milhares de pessoas. Agora tem que aparecer, pô. Ter coragem de disputar uma eleição. fazer campanha, como eu fiz, né, sem recursos, sem nada, acreditando no povo, e o povo acreditando em mim. Agora, alguns tentam, não é infiltrado da esquerda, como o pessoal diz aqui nas mídias sociais, muitas vezes. Não é petista, é gente da direita mesmo. Essa direita burra, é moleque fedelho, né, cheirando ainda, fraude, tem fraude ainda, que, quando eu entrei, eu participei da luta armada em 70, lá no Vado Ribeiro, do lado do Exército Brasileiro, vou deixar bem claro, o pai de vocês nem tinha nascido ainda. Eu conheço essa turma de esquerda desde o tempo que o pai de vocês não era nascido ainda. E o pessoal agora se dá o direito de criticar com baixaria. Uma crítica bem feita, parabéns, com baixaria. A questão do Cássio também, olha só a questão do Cássio. Ele votou para o Batistir ficar no Brasil. O Batistir que é terrorista italiano, né, que fugiu para a França, que fugiu, foi para a França, depois fugiu para, aqui para o Brasil, foi pego. Em 2000, olha só pessoal, em 2009, o Supremo Tribunal Federal disse por 6 a 3 que era de competência exclusiva do Presidente da República, concedeu ou não asilo para o Batistir. No último dia do seu mandato, dezembro de 2010, o senhor Presidente Lula concedeu o asilo, o abserto é isso mesmo? Concedeu o asilo. O asilo para o Batistir. Ponto final, acabou, acabou, pô. Lá na frente, 2016, a turma do Cássio, né, o desembargador Cássio, numa ação, decidiu o quê? Em outras palavras, que não competia, mas ele falasse sobre o Batistir, estava decidido atrás. Então o pessoal vem, Batistir votou, ou melhor, Cássio votou para o Batistir, para o Brasil no Brasil. Uma inteligência para criticar, poxa. É triste tratar dessa forma as pessoas. Outras, o Cássio é desarmamentista. Olha só, meu Deus do céu, o Cássio é desarmamentista. A história foi mais ou menos o seguinte, um fazendeiro foi assaltado e depois requeriu à Polícia Federal posse de arma. A PF negou, né, não havia uma confirmação, não havia comprovado efetiva necessidade. Eu não vou entrar no mérito. Bem, ele ficou chateado, entrou na justiça. O desembargador Cássio teria decidido o quê? Não compete a mim da posse de arma. Eu acho que no Brasil por dia, umas 30 mil pessoas são assaltados, então, todo mundo vai ter o direito de buscar na justiça pode arma. Vão ter um milhão de postes no final do ano, tá? E quem consegue o poste é a Polícia Federal, não é a justiça. Agora, por causa disso, o Cássio é desarmamentista. Detalhe, o Cássio é caque, é colecionador, atirador e caçador. Então, não é desarmamentista. Pancada em cima dele. Ah, ele é amigo de petistas, né, o Caio Copola, não vi, é seu cacete, a mesma crítica pro general Fernando da defesa, por favor, a mesma crítica pro capitão Tarcísio, tá? O Bruno também tá aqui, a mesma crítica pra ele, o Beto foi provido pelo PT também, a mesma crítica. Agora, o que diz o velho ditado, né? Quem até os 30 não foi petista, né, não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro, as pessoas mudam. Em 99, peça de vez quando bate em mim, né, apoiou Hugo Chaves. É verdade. Quando o Chaves foi eleito em 99, eu achei uma coisa maravilhosa. Um colega, coronel do exército, paraquedista, fez lá sua campanha, achei que tava bem, né? Depois fez besteira, virei o opositor dele, como sou opositor ao governo Maduro. Agora, eu não sabia que ele ia entrar naquela linha o Hugo Chaves. que inclusive levou um dos países mais ricos em petróleo e ouro à miséria, à desgraça. E lá dentro agora tem países poderosos, onde não tem democracia, tomando conta do país. Bento, acorda mesmo? Não, vou demitir você também, petista. Tô cheio de petralha do meu lado aqui, cheio de petralha do meu lado aqui. Ô, prezado, o que vai ter amanhã, ô Pedro, sobre reforrestamento? O que vai fazer amanhã? A caixa assinou a dois dias atrás. Agora são sete horas e trinta minutos, estamos mostrando para você a live do presidente Jair Bolsonaro aqui em Os Pingos nos diz. Sete e trinta. Para dez e dois árvores ao longo de cinco anos. E são árvores, presidente, para os biomas das cinco regiões, seja norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E amanhã começa o senhor planta a primeira árvore que são dez milhões com o fundo da Caixa Econômica Federal que já existe, mas que antes iria para iniciativas não triviais. Então é a primeira iniciativa que nós fazemos nesses dois anos com muito orgulho. Se não me engano, 85% da nossa energia no Brasil é de fonte limpa. Fonte limpa e renovável. Na Europa, Alemanha, em outros países a princípio é o contrário. É 15% que é limpa. A média no mundo é 18%. Olha aí, Europa. Vamos copiar o exemplo do Brasil. Vamos reflorestar o seu país. Vamos lá? Pronamp. Rapidinho, Pedro. Tá. Amanhã o senhor também vai estar assinando como testemunha um Pronamp de nove mil reais. A Caixa já tem 20 bilhões de reais de financiamento para micro e pequeno empresário, a maioria 3% ao ano. Presidente, antes do governo do senhor, a Caixa tinha para duas empresas 20 bilhões de reais. Neste governo, nós temos para 200 mil empresas. O que antes duas empresas recebiam da Caixa e uma não pagou? Hoje, 200 mil empresas que representam 3 milhões de empregos. Essa é a diferença, a Caixa e o Banco de todos os brasileiros, a Caixa, o Banco da Padaria do seu Joaquim, a Caixa e o Banco da Inclusão. Mais um fake news, né? Jornal o Estado de São Paulo. Eu falo o Estado de São Paulo com dor no coração. Meu primeiro emprego foi no Jornal do Estado de São Paulo. Eu tinha 15 anos de idade, Eldorado Paulista, o ônibus chegava de São Paulo, aviação 9 de julho, por volta de 1 da tarde, e o jornal era de segunda, ou melhor, de terça a domingo, segunda não tinha jornal. E eu entregava de bicicleta os jornais lá, né? Inclusive, fui colaborador do Jornal do Estado de São Paulo fazendo prazo cruzado. Tem umas 20 prazo cruzado feitas pelo Jornal do Estado de São Paulo. Mas hoje, mais uma vez, o Estado de São Paulo tem a Folha, a Globo. É que eu digo, né? Bento, você quer perder o Ministério, Bento? Se você for elogiado pela Folha, pelo Globo, pelo Estadão, tu vai perder o Ministério, Bento. Abre o teu olho, tá certo? Até hoje, fake news, o Estado de São Paulo, é pra tumultuar, é pra tentar desgastar o Paulo Guedes, né? Como se eu estivesse fazendo as coisas por trás dele. Tá aqui o fake news hoje, que eu vou recriar o Ministério do Trabalho e Indústria. e começa a matéria. Segundo fontes da presidência, é o tempo todo assim. Segundo assessor, segundo fontes, segundo o segundo escalão da fazenda, é o tempo todo assim a fofacada e botaram até nome do ministro. Não existe, na nossa parte, no momento, nenhum interesse em recriar qualquer ministério. O último que foi criado foi do Favaria, né? Esperando que a Caixa Econômica, o projeto da Caixa, não, que o projeto do Banco Central que tem estado ministério, seja o Banco Central tornado independente, daí a gente volta a ter 22 ministérios. Então, mais um fake news aí da imprensa brasileira, do Estado de São Paulo. Como eu não tenho o que falar do governo, não tenho o que falar de corrupção do governo, que pra nós acabou. Pra nós não tem Lava Jato. Pra mim acabou Lava Jato. Porque nós não temos ninguém sendo investigado. Agora, pra outros locais, continua Lava Jato. Seja bem-vindo de volta. Você que nos ouve pelo rádio, seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Você pode criar pedindo criação de cargos no parlamento, né? Mas essa não é intenção, não. Uma boa notícia, quer dizer, ainda não é uma boa notícia. A garotada, o ano passado, começou a reclamar do preço de, dos jogos eletrônicos, chips, etc. E tinham, tinham degraus lá pra, de imposto, né? E nós conseguimos, então, passar o maior degrau de 50 pra 40%. E agora a molecada voltou a achar novamente com razão. Já conversei com o Paulo Guedes, deu o sinal verde, já conversei com o Tosse da Receita Federal, ele vai, então, do ano passado, passou de 50 pra 40, o maior imposto de jogos eletrônicos, e agora vai passar de 40 também pra 30. Você pode estar reclamando, é muito aí, não sei que é muito, mas vai com calma, pô. Não dá pra tirar tudo de uma vez, pô. Tá certo? Então, se Deus quiser, semana que vem, poderemos ter uma boa notícia sobre imposto em jogos eletrônicos. Falta alguma coisa, Pedro? Bento? Já que a gente tá no Pará, né, presidente? Por que não falar de mineração? Uh, rapaz, faz mineração aí. Ah, sabia que meu pai foi garimpeiro? Sim. Eu tinha no meu carro, né, eu saí da Academia de Tras Agulhas Negras em 77, uma Brasília, e tinha um jogo de peneira atrás do carro, são quatro peneiras que é pra minerar, diamante. Fala aí, diamante. Diamante e abateia. Meu pai tinha uma abateia de raiz de figueira. Ele dizia que era melhor porque era mais, não era tão lisa, né, não sei, e o ouro ficava mais no fundo da abateia, gostava de batear com esse tipo de material. A minha era de latão mesmo. Agora, eu faz cava, né, nunca achei uma pepita aí razoável. Faz cava, né, eu lembro, eu tava no Exército Nativa, daí pintou na televisão assim, ouro na cidade de saúde, Bahia, pé de jacobina, eu tava de folga, peguei mais cinco militares, paraquedistas, né, louco pra fazer aventura, fomos pra lá. Ficamos uma semana, mas não achamos nada, infelizmente. O garimpo, realmente, pra muitos, é uma ilusão. e lá fomos em meia dúzia, e à noite, né, quatro dormiam e dois acordados, tá certo? A barra é pesada. Mineração no Pará. Fala bem. Presidente, o senhor lançou o programa semana passada, Mineração e Desenvolvimento, né, é um programa que tem um espaço temporal até 2023, com 10 metas e mais de 100 ações. Mas o importante, presidente, é que a nossa mineração, a mineração do Brasil, mostrou agora, nos primeiros oito meses do ano, o seu potencial. Batemos recordes de exportação, principalmente de minério de ferro. O senhor sabe que nós estivemos aqui em Carajás, no Pará, que é uma mineração sustentável. Trouxemos aqui os embaixadores da União Europeia, que puderam conhecer como nós realizamos mineração e preservamos a Floresta Nacional do Carajás, que é uma beleza. Então, é isso que nós estamos procurando fazer com esse novo programa. A mineração é fundamental. O Pará já ultrapassou Minas Gerais em produção de minério e é isso que a gente precisa. Minerar, gerar emprego e renda para a nossa população. Só me perguntar, tu pegou o Covid? Peguei. Tomou o quê? Eu, na época, não pude tomar porque estava tudo... Pô, você não foi na... Doutor Messias não seguiu, não? Não, não, não. Pegou, Pedrão? Ainda não. E se pegar? Moroquina. Moroquina. Moroquina, é isso aí. Moroquina, é isso aí. Moroquina, eu falei, Moroquina. Pegou vírus? E se pegar? Está vendo aí? Todo mundo aqui... Tomou o Marcelo ou o Antônio? Moroquina. É você, a carma da peste ruim, Marcelo. Você não precisa tomar, você vai ser curado de qualquer maneira. Coitado do vírus. Alguém mais pegou aqui? Alguém pegou? Tomou o quê? Tomei nada, porque eu não tive nada. Zetônio, doutor Zetônio. Moroquina. É o médico, doutor Zetônio. Foi você que me disse a primeira vez que eu estava com sintoma? Sim. Imediatamente, cloroquina na área. Mais alguém pegou aí? O mirante, se alguém pegar um navio aqui... Quem é o médico? O médico já sabe o que fazer ou não? Cloroquina, valeu. Pegou, Cid? Tomou cloroquina? Não tinha. Você pegou naquela volta dos Estados Unidos, na primeira leva. Indo para o encerramento, ontem foi lançado pelo Ministério da Infraestrutura, o Capitão Tarcísio, o programa Voo Simples. Foram dezenas de simplificações que realmente vão revolucionar aí a nossa aviação. Era complicadíssimo você tirar a carteira de habilitação, renová-la também, era complicadíssimo. E o Tarcísio aqui, ontem foi 10. Então o pessoal que é piloto, entra no site do Ministério da Infraestrutura e certifique-se de quanto melhorou a vida. o Tarcísio diz que vai melhorar mais ainda. Curiosidade. Redução da quantidade de documentos que tem que andar no teu avião, você pode transportar de forma virtual esse negócio aí. Liberação de voos comerciais em aeroportos privados, eu não sabia disso. Então o aeroporto privado agora pode ter voo comercial. Simplificação dos processos para fabricação, importação ou registro de aeronaves. Eu vi que se eu não me engano ainda existe, você produz um avião da Embraer aqui no Brasil, você tem que levá-lo para outro país, para o Uruguai, para ser certificado para voltar para cá. Sim, é verdade isso. Parece que, eu não sei se, acho que a Azul gasta quase 50 milhões de reais por ano com essa operação. Então vai, se Deus quiser, isso vai ser simplificado também. É isso mesmo, Ribeiro? Ribeiro tem um piloto aqui, piloto de caça, Ribeiro? Não salta, patrulha. Você pilota o KC390 ou não? Não. Vamos saltar, então você vai saltar, você tem um salto, você é paraquedista, vamos saltar lá no lago, janeiro, fevereiro. Ok? Foi dado aqui, o Sid vai, senão ele vai para a Niohac. Vai para a Niohac. Presidente, eu nunca saltei, mas eu vou também. Vamos lá, mas sempre que você fica dentro do avião lá. Pô, Pedrão, hoje em dia, você não precisa de uma autorização prévia para construir o aeroporto. É uma coisa muito importante, a permissão para operações comerciais anfíbias, é o... É o hidroavião. O hidroavião. Imagine, né, para a Amazônia. Eu falei já que eu paguei missão já para o Sid, ajudando de ordem, para arranjar uma missão para a gente aí, esse ano, começando o ano que vem, para a região de Barcelos. Nós queremos pousar em Barcelos e queremos ali, é... Tem ali perto uma... É uma... Um hotel flutuante. Perto não, né? Longe, né? E tem um hotel também flutuante que anda naquela região lá. Eu quero conhecer e divulgar com essa nova medida que, por hidroaviões, o turismo vai facilitar, em especial quem é de fora do Brasil. A gringada, eu quero que venha para cá para andar na Amazônia, para ver que aquele trem não pega fogo. É uma mentira que fala sobre a Amazônia. Uma mentira deslavada. Que tão de olho, não é árvore, não. Se tivesse de olho em árvore, ia ligar para o Pedro. Agora, Pedrão, você vai plantar um milhão de árvores aí, vai refletir. Dez milhões de árvores, pô. E daí? E daí, né? Ajuda a gente aqui. O que a gente pode fazer? Aqui no nosso país, na Europa. Não, tão preocupado é que está embaixo da terra, né? E tem gente no Brasil que ajuda a reverberar essas falsas notícias, que ajuda, sim, a mais cedo ou mais tarde, né? Aumentar a cobiça sobre a Amazônia e quem sabe até, não sei o que pode acontecer no futuro, né? Possamos até perder essa região aí. Bem, está acabando. Cid, vamos lá? Perguntas? Três perguntas. Três perguntas. Facebook, 28 mil. YouTube, 5 mil. Nossa, 33 mil. Pigo dos Ires, Jovem Pan, 62 mais 10, 72 mil. Quer dizer, perdemos para a Jovem Pan de lavada, né? Ainda bem que não é pesquisa do Ibope, né? Se fosse pesquisa do Ibope, eu ia falar o contrário, né? Fale o contrário aqui. Mas não é. Parabéns, Jovem Pan. Pigo dos Ires. E obrigado por nos acompanhar aqui.